Quando eu era por razão novo, se eu contassem que o povo admira Eu cantei muitos bailes cordão e também nos teatros caipira Eu cantava com a furetina, pra que dar rebaldes, pra que desgatira E o povo tudo adivinava, porque erou com o peito da dona Jandia Fui cantar em uma linda fazenda, de uma dona que veio da Síria Lá os professores se abedrontaram, pois o líder de meninas cordas caipira Fui fazer a minha saudação, quase que me puseram na empira Lá perdi meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandia Foi no ato de um casamento, nós saímos vaciar na vila Quando foi da igreja proceder, nós dois eram os primeiros da vila O escrivão fez um ar de censura, respondi no meu modo caipira Perguntou como é que eu chamava, eu me chamava, amor, pedida, dona Jandia A partei da formosa morena, por enredo da prima por filha Ela andava só triste e chorando, eu também já fiquei meio dia Vou fazer uma promessa gostosa, só pra ver se a nossa sorte vira Ainda tenho uma viva esperança de feitar nos braços De quem, companheiro? Da dona Jandira Ainda tenho uma viva esperança de feitar nos braços Ainda tenho uma viva esperança de feitar nos braços